Ah, aqui um cara aqui, mata, minha munição, ah, caramba, o que que aconteceu, nossa, eu atirei no cara, o cara não morreu, não sei quem que matou, mas não fui eu não, ah, pegar isso daqui, vou pegar isso daqui, vou pegar isso da ótica, ah, finalmente esse jogo tá funcionando, mano, eu nem acredito, nossa, eu nem acredito, olha como se fosse, tipo, BF4, nossa, não, BF4, tá tão feio, a tela tá tudo preta, mano, o que que tá acontecendo nesse jogo? Cara, apesar de, apesar de eu poder usar esse anti-aliasing, eu não gosto do anti-aliasing, fica muito, é, o cara quer uma imagem perfeita, redonda, tá ligado, redonda, eu não quero redonda, eu quero quadrados, eita, pega, o que que foi isso, ah, o que, ah, ah, o cara jogou o bagulhinho ali, ó, valeu, já fiquei em choque aqui, já, ai, não, ah, não, ah, mano, ele encontra, que me mata, nossa, ai, que era de combate, ai, eu, eu, Eu saí da área de combate mesmo, tô nem... Ai! O que que tá chegando aqui? É tanque! Mota o cara, mata! Não! Área de combate... Morri! Nossa, eu tava fora da área de combate... Aliás, eu tava dentro da área de combate e morri do mesmo jeito. Um cara ali. Ah, filho da mãe! Sai daí! Sai daí, cara. Morreu? Não, tá lá ainda. Acertei. Nossa, tá vendo ele daí? Ah, ele tá dentro do carrinho, não tá? Eu tava vendo mal aqui lá. Ah, não! Ele vai fugir, não! Mata! Nossa, eu não matei aquele cara! Nossa, eu não matei aquele cara! Nossa, eu não matei aquele cara! Como eu não matei, véi? Não mata esse cara, ele cara tá de hack. Ó, um cara aqui, aqui, aqui! Ah, um tanque! Aqui, ó. Ó, um Havok aqui. O cara aqui, eu vou matar... Não rouba meu kill! Ah, não é possível. O cara ali vai morrer. Vai, 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 vai. Vai, morteiro! Acaba com esse tanque. Não, sai! Sai! Não acabou com o tanque. Não acabou com o tanque. O cara dá uns tirinhos em mim, eu já tô morrendo! Vai, agora vai, agora vai. Agora vai, agora vai. Vai, 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 morteiro! Vai, morteiro! Acaba com ele, morteiro! Vai, morteiro! Não é pra você acabar com ele, morteiro! Ô, louco! Ô, louco, bicho! Ô, louco, bicho! Mais do que nunca, ô, louco! Ô, louco, bicho! Essa fera aí, meu! Brigadão! Ah, é, então é essa. Ai, eu vou morrer! Então, vamos ver. Eu vou morrer! Reviva! Reviva! Não se reviva, 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 não se reviva. Vixi, vixi Tem uns sniper atirando aqui Feito louco Tem muitos sniper, velho Aqui, muito Aqui Deve ter alguém aqui, hein Ó, aqui tem E o que eu faço com o cara que tá aqui? Tá louco, né? Mato também, ó Mato outro, cadê outro? Vamo lá, cadê? Meu cara É assim, já que é pra jogar assim Então vamo... Ai! Um tanque aqui Ah, vem cá É meu, não Ali, ali, ali Mata, mata, mata Nossa, quanto cara Vai, mata Aqui o assist, eu ganhei Toma Matei O que? Driver que o assist Que que é isso? Esses caras tão nervosos Tras de mim aqui, velho Ó, o carro ali, ó Fica esperto Eu macei Para, 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 para Não Oi Ah, o otário Se ferrou Matei Você não acerta no ar Nem a pau Ah, mano O tanque rouba meu kill Vai roubar meu kill de novo Descaradamente Descaradamente o cara rouba O cara fica se mexendo, velho Como assim? Ah, eu vou sair desse tanque O cara fica se mexendo, velho Eu tô matando os caras Que ela fica se mexendo Matei Toma Tem um cara aqui Ai Ah O que? Faca Como? Um carrinho aqui Vem Quer dizer, vem não Fica aí Outro tanque ali Ah, o que que é isso, velho Toma Helicóptero Explodiu? Não Ah Não fui eu Depois, mas Achei que fosse você Ah, cadê minhas balas? Não tenho bala O cara caiu O cara caiu do helicóptero Matei Que eu assisti? Mas não mata esses caras, velho Nem a pau Olha isso, acabou minha bala Matei Matei Acabou minha bala Anderson Aqui, um cara aqui Mataram Preciso de munição, caras Ai, preciso de munição Vou entrar aqui Para, para Fica parado Fica parado, cara Fica parado, cara Fica parado Fica parado Ai Aqui, cara Destrói ele aqui Ixi Ai Ué Ué Filho da mãe Matei Nossa Foi você? Foi eu Nossa Eu estava mirando nele E outro aqui, ó Olhei Falei Caramba Você tem essa flechinha Por que esse bagulho Descendo no céu? Peraí Peraí O cara roubou o meu carro Caramba E aí Def Peguei o sniper de um cara Olha o cara ali Não O bagulhinho ali Cuidado Olha Acertei Acertei também Ai Ai Mano Não 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 Nossa Está lotado de sniper Aqui Anderson Está lotado de sniper Aqui Ah Mano Ué Você me reviveu? Vai Revive Ué O que aconteceu? Não funcionou Ah Aqui Um cara aqui Mata Minha munição Caramba O que aconteceu? Nossa Eu atirei no cara O cara não morreu Não sei quem que matou Mas não foi eu não Nossa Mano Ah Pega Oi Essas coisas Esse helicóptero Não faz bosta nenhuma Acho que não Só eu posso tirar Eu vou sair Aqui nesse Nesse Paca-Venta aqui Anderson Beleza Deu 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 Olha isso Olha isso Cara Como assim Não Cara Lotado de sniper Não dá Tem chance Tem chance De ficar ali Cuidado Ok Ai O que que Quem O cara nem apareceu aqui pra mim Ah Matou Valeu Ah Caramba Cadê Cadê É esse aqui Aqui Eita Ah Mano Louco Veio Olha só Ai Ai Ah Ah Mano É o que que Ah Mano Ah Mano Ah Chega Anderson Esse jogo Vai demorar pra caramba Pra terminar É Isso ai galera Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Valeu E Sei lá Avalia ai Sei lá Clique em gostei Favorita É Outra coisa também É Se você quer mais vídeos Coloca aí no comentário Ó Quer mais vídeos aí E tal Posta aí Beleza Né Anderson Isso ai Isso ai mano Entra no blog Lá Muito mais é pouco .blogspot.com Eu sempre to lá Eu Anderson Sempre que ta lá Tem um chatzinho Se vocês quiserem conversar com a gente Beleza Então É isso ai Valeu galera Falou E até a próxima Fui Falou Ah mano Caramba Nossa Ah Veio Explodiram o jato Do outro time Em cima de mim Não acredita